Pra esses locs que só fala merda, o deboche voltou mais bolado Pensou que nós moscou na cena, se fudeu ficou indignado O gordão voltou com as 10, acerta pra rir da cara desses arrombado 2K30 é o DJ Potter e pau no desses emocionado Sou o corre em vez de 2K10, nosso bonde já parou o Brasil General do funk sabe como é né, sou do tempo que o QZ tava mil Só lançando os hits no Youtube, na Europa eu fiz acontecer Mostrei pro mundão qual que era a cena, que a favela também pode vencer Um salve pra quem desacreditou, forte abraço pra quem fechou fechando Dutra 2, os quebrada fecha fecha, e os que não fecha não tá encostando Vários me virou as costas, outros me usou de escada Alguns até meteram louco, mas nunca progrediram em nada Eu tô bem pra caralho, nessa vida e a volta por cima é questão de tempo Nós trabalhar e ficar calado, nós mesmo é o próprio investimento Esse é o Pique Se tem piranha na rede, nós enche o Cri pra essa vara Nós que tá assombrando tudo em todas as quebradas Ele tá parando tudo em todas as quebradas Incrível, né? Perto eu produzi o outro A esses loco que só fala merda, o deboche voltou mais bolado Pensou que nós mozcou na cena, se fudeu ficou indignado O gordão voltou com as 10, acerta pra rir da cara desses arrombado 2K30 é o DJ Peter e Paulo desses emocionado Sou o corre em vez de 2K10, nosso bonde já parou o Brasil O final do funk sabe como é, né? Sou do tempo que o QZ tava mil Só lançando os hits no Youtube Na Europa eu fiz acontecer Mostrei pro mundão qualquer a cena Que a favela também pode vencer Um salve pra quem desacreditou Forte abraço pra quem fechou fechando Dutra 2 os quebrada fecha fecha E os que não fecha não tá encostando Vários me virou as costas Outros me usou de escada Alguns até meteram louco Mas nunca progrediram em nada Eu tô bem pra caralho Nessa vida e a volta por cima é questão de tempo Nós trabalhar e ficar calado Nós mesmo é o próprio investimento Esse é o Pique Borila Azevedo E DJ Peter, tá? Mizuno, Porsche no pé Acorda de ouro maciço Nós que tá parando tudo Vendendo assunto pro zinco Criamos no Dutra 2 pra fumar logo um baseado A menorzada doce Tá vendendo pra caralho Se tem flash nós faz close Se tem pião nós atraca Se tem resumo é close Se tem nave importada Se tem piranha na rede Nós é chuqui pra essa vara Nós que tá assombrando tudo Em todas as quebradas Tá perder, tá parando tudo Em todas as quebradas Em todas as quebradas Dão aí, moleque Em todas as quebradas Em todas as quebradas Em todas as quebradas